É legal, você faz um paralelo bem legal, né, tipo, pô, você tá fazendo The Witcher, o que que tem de The Witcher que pode ter relacionado a alguma parte da história, por exemplo, se for o caso, né, de elegido, algum personagem? É, eu não tento pensar muito de, tipo, repetir, tipo, isso aqui pra mim tanto faz, né, eu acho que a pessoa pegando ali, quem tá consumindo o conteúdo, eu acredito que deve lembrar pra conhecer, né, no caso de The Witcher é uma série mais conhecida, né, mas, por exemplo, A Roda do Tempo, tinha muita gente que não tinha assistido ainda, né, eu não terminei de assistir, mas... De lá ler os livros? Não, então, porque tava muito caro. Eu ia comprar também, anunciou na Amazon, eu fui pesquisar, primeiro que é livro pra caramba, tem, tipo, são 14 livros e 7 já publicados aqui, mas cada livro é, tipo, 90 reais, né, eles são enormes, né, são bem caros, eu também desisti, eu pensei igual você. Talvez eles façam que nem a Outlander, né, porque a Outlander também era, na primeira publicação, cara, e aí depois uma editora maior pegou e aí conseguiu fazer uma tiragem maior, então conseguiu reduzir o valor, porque também a Outlander, se você não conhece, é uma fantasia, que é bem, nossa, dá pra usar como peço de porta. É, é, a autora falando que livro pode ser usado como peço de porta. Ah, um livro ruim pode, né, sacanagem, assim, aqui é O Olho do Mundo, 55 reais, na Amazon, né, o primeiro, aí tem o volume 2, é tudo na casa de 60 reais, 70, é, e são muitos, né, são 7, a intrínseca, a intrínseca que publica tem 7, e tem mais 7 pra sair, e The Witcher também, chegou a ler The Witcher, ou não? Não, eu li só o primeiro também. Porque o pessoal me contou que era meio que contos, né, tipo... É, começou assim, né, tipo, cada capítulo é como se fosse um conto, algo assim, mas a história meio que se fecha, assim, eu conheci The Witcher pelo jogo, que lançou uns anos atrás, The Witcher 3, aí depois que eu fui pro livro, só que o jogo, ele já tá, tipo, lá na frente dos livros, tipo, bem mais. Mas é uma história legal, assim, apesar que fantasia, de uma forma geral, não me pega muito, mas é uma história, né, um universo bem construído, assim. Eu gosto de fantasia, mas aí eu não posso assistir as séries bêbadas, então é um pouco mais complicado de eu colocar em dia. Por quê? O que que acontece? Não, é porque às vezes, por exemplo, você vai assistir Emberlin Paris, aí você tá numa sexta-feira ali, bebendo de boas, aí você termina a série, aí você diz, nossa, que é mesmo esse personagem? Ah, mas você não sabe. O problema é que você maratona, mas esquece de várias partes, assim. Isso, e também você tá com, quando eu faço a avaliação, né, se você por acaso tem a oportunidade de, você que tá assistindo aqui, ler o Bellet Topia, toda vez que eu coloco no final, que eu digo, é ótimo pra ver com tequila, porque provavelmente eu assisti bebendo. Então a minha avaliação é meio assim, né, porque eu não sei que seja um absurdo, que às vezes eu vejo uma pessoa que tá atuando muito mais, eu digo assim, não é possível. Então até o álcool no sangue não ajudou a eu deixar de perceber esse tipo de situação, mas aí é divertido. É, eu penso muito nisso, porque quando, sei lá, pego uma sexta-feira ou um sábado, que eu falo assim, hoje eu vou maratonar, vou assistir um monte de coisa. É claro que a gente dorme, né, é sempre assim, a gente dorme antes do desejado, mas tem, pô, tem que tá sóbrio, porque é o único momento ali, eu quero prestar atenção, e eu já sou esquecido, então se tiver álcool no meio, nossa, já era, é ruim demais. Mas a roda do tempo eu quero assistir, eu até salvei na Amazon pra ver, eu tava pensando em ler o livro, mas eles são muito grandes também. Eu falei, eu vou assistir a série, se a série pegar, aí vai pro livro, né? Acho que é um caminho. E até recentemente eu fiz uma resenha que foi do, eu nunca tinha lido Jogos Vorazes, só tinha assistido os filmes quando lançou no cinema. Que na época, foi 2010, 2012, entrei assim, nem sabia que tinha o livro. Aí eu assisti, achei legal. Aí eu fui, eu li o livro, o primeiro, e reassisti o primeiro filme. Ele é muito ruim, o primeiro filme. É muito ruim, gente, é muito, eu fiquei, eu fiquei muito impressionado. Porque, por exemplo, Harry Potter, eu não tenho essa mesma percepção de que o filme é bem diferente dos livros, mas ele não é um filme ruim, é um filme muito bom. Mas Jogos Vorazes é muito ruim, nossa, é muito ruim. Não sei se tem essa percepção, eu achei muito ruim. Depois, né? Eu achei muito, muito ruim. É porque, assim, eu acho que assisti tantos filmes tão ruins, tipo Percy Jackson, que Jogos Vorazes, pra mim, não se tornam um filme tão ruim, sabe? Quando eu vejo todo o aparato por trás da produção também. Mas não é só isso, gente, pelo amor de Deus. Porque senão a gente tem o exemplo de Duna. Aí eu coloco na lena, na fogueira aqui, né? É, Duna, Duna você assistiu? Novo Duna. Eu assisti, eu quase perdi uma amiga por isso. Os comentários que eu fiz depois. De spoiler, né? Você adora dar spoiler? Não, não, ela tinha assistido, então a gente tava conversando sobre o filme. Ah, não, então tudo bem. Ah, mas foi uma discordância ali sobre o filme, então? É, foi, foi uma discordância. Você assistiu da década de 80? Ou não? Assisti sobrio, mas era pra ter assistido bêbado, né? Eu acho que era ser mais engraçado. Esse é pra assistir bêbado. A mesma percepção que eu tenho de Duna, década de 80, é de Blade Runner, da década de 80. É, mas você tem que fazer uma outra cabeça. Não tem o que fazer. É, é a época. É a época. Qual? Não, o problema não é spoiler, tá, gente? Ele só não me diz nada. Não é spoiler. Ele só não me diz nada. É porque eu assisti tanto o filme de drama, ali, tantos filmes que, como você disse, me tiraram da zona de conforto, eles me trouxeram algo assim, que eu assisti e disse, cara, o filme tem quase três horas e não me disse nada. Eu acho que a cena mais... Ele não vai pra lugar nenhum, tipo... A cena mais que eu disse, agora o jogo vai virar, foi numa confusão, assim, entre um personagem que fez Star Wars e uma outra personagem que tem um caráter duvidoso. É, duvidoso. Então, é muito rápido. Então, eu acho que foi... Essa é a única cena. Eu fiquei, tipo assim, mano, não é possível. Sabe? Porque não é falta de tempo. Até porque já vai ter o Duna 2, então você tem mais, sei lá, três horas pra você dividir toda a história de um livro, né? Então, tipo, dá, dá pra fazer algo melhor. Dava, né? Dá pra fazer algo melhor. Eduardo, eu concordo com você até certo ponto. Porque pra mim, o coach, ele também te tira isso daí, né? Se tem aquele filme francês que é Mudo, esqueci o nome dele agora, a carga imutível, não tem um diálogo, porque ele é mudo. É, óbvio. Sim. Então, assim, gente, é você construir personagens, você construir uma história que ela seja tanto fora de... O mundo seja foda, né? Porque é uma ficção científica. Mas que os personagens, eles consigam sensibilizar. Não é você sentir os personagens. Porque, por exemplo, Laranja Mecânica. Eu espero que ninguém seja como protagonista de Laranja Mecânica. Mas é um protagonista que é muito problemático. E eu recomendo a todo mundo Laranja Mecânica. Mas é um livro que eu acho que eu com 14 anos não iria entender nada. Não, até adulto é difícil de entender. Muito, muito. Eu tive a experiência que ele faz o... Com glossário e sem, né? Então, tipo assim, você pode ficar olhando. E eu quis fazer, não. Você é em glossário, né? Não, o povo da Inglaterra não tem glossário, então vou me sentir daquele nível. E aí, realmente, é uma coisa, é uma experiência única. Porque em um determinado momento você está entendendo tudo sendo que não está na sua língua. E eu acho que isso é quando você tem uma imersão no negócio. Isso talvez facilite porque quando você sabe de uma outra língua e aí você tem essa ideia quando você está tendo um diálogo em que outras palavras fazem sentido e você não sabe uma, mas o contexto te ajuda a entender o que a pessoa está dizendo. Associações, você... É, então eu acho que isso ajuda quando você tem uma outra língua que não é a sua original. E aí o que você falou que o que você sentiu com a Lara de Mecânica é essa entrega, né? Um propósito ali dessa história que o Tuna não te passou, né? É, e de novo, não tem a ver sobre criação do universo e tal. Eu acho que isso é muito importante. Então, foi uma preocupação que eu tive com o Elegidos, foi uma preocupação que eu tive e votei com qualquer outra história, apesar de ser um conto, um livro, uma trilogia, eu acho que é muito importante você fazer com que o leitor tenha a sensação de que aquela pessoa ela poderia ser real em algum aspecto, né? Então, quando você cria personagens que eles... É, como é que eu posso explicar? Mesmo eles estão falando sobre um outro universo, sobre um outro mundo, com outros problemas, você consegue se identificar ou consegue identificar esse personagem com a pessoa que você conhece. E há uma certa distância com os personagens de Tuna, né? Sim. A gente não sente essa empatia, né? É, e assim, eu sou uma pessoa tão de boas que eu gosto de... Na verdade, eu sou a louca dos antagonistas, né? Então, sombra e osso, né? Eu adoro o Darkling, né? Pra mim, ele... A autora tá ganhando demais em cima. Colocou até o gato do Ben Barnes pra fazer na série da Netflix. Tá explicado por quê, não tem como não shipar. Mas... Eu gosto muito quando você tem redenção do personagem, aí você... Eles vão mostrando as outras caras. Então, de novo, é aquela coisa que eu tava te dizendo. Quando você começa um livro e você termina com outra opinião sobre o personagem. É tudo. Isso... Acho que de uma forma geral, assim, até uma dica pra quem tá escrevendo, pega isso, né? Tipo, a sua história, ela tem que... De uma forma geral, ela tem que ter esses elementos, né? De começar de um jeito, às vezes terminar de outro, que o leitor fica mais efusivo ali pra falar do livro, né? Do tipo... Aquela surpresa positiva, né? O personagem, você não dava nada, ele termina lá em cima, tem outro que te decepciona, mas essa... Tava essa confusão de sentimentos ali que você tem que causar. E... Nesse sentido, há o mérito de Duna, mas pra você não teve isso, né? E é uma... Não. Gente, tá tudo bem. Duna é um Duna. É, exato. É uma das principais ficções científicas da história. Mas isso que é legal da literatura também, porque a percepção, ela é de cada um, né? Tipo, ainda mais quando você não tem uma construção pronta, igual um filme, que te entrega tudo no audiovisual, no livro você não tem o seu universo. Então, dependendo da forma que a Ana criou na cabeça dela os personagens, é diferente de uma outra pessoa. E... Sim. Tá tudo bem. E lembrando sempre que é entretenimento. Você te entregou aquilo que eu falo às vezes na resenha, a pessoa discorda da resenha. Aí, o primeiro, obrigada por ter comentado. Muito feliz que você tenha comentado. E tá tudo bem, amiga, amigo, que você comentou e você discorda. vamos conversar sobre isso. Porque, tanto o livro quanto o filme, quando a gente faz a avaliação crítica, né? A gente pega arco de personagem, desenvolvimento, público-alvo. São coisas técnicas. Eu até não tento colocar isso no Belo Estopia porque é uma coisa bem mais tranquila. Então, às vezes, eu tenho uma opinião específica sobre o livro e eu digo não vou escrever isso aqui porque isso não vai acrescentar nada aos meus leitores. meus leitores do Belo Estopia não são pessoas especificamente críticos. Então, eles não vão... É muito entretenimento leve ali, né? É, muito de boas. Eu penso que as pessoas usam o Belo Estopia para conhecer mais os catálogos, né? A gente tem a oferecer porque Netflix, Amazon, Disney, eles ficam lançando muito conteúdo. Então, quando você vai lá, poxa, eu quero assistir uma coisa para domingo. Eu recomendo o filme de domingo. Às vezes, eu termino a resenha e ele é perfeito para assistir domingo com a família, com pipoca. Ele tem muito cara disso, sabe? Não ganhou cinco estrelas, não ganhou, mas ele é um filme perfeito. Você gostou da sinopse? Vai lá, cara. É isso. Se ele cumpriu a função de te ocupar por uma hora e meia no seu domingo ocioso, é perfeito. Está ótimo. E eu costumo falar que, assim, tanto livro quanto séries e filmes, enfim, eles podem ser bons ou ruins e você pode gostar e não gostar. Por exemplo, um livro bom, tanto o aspecto físico está legal, igual o seu livro, ele é perfeito, esteticamente. A história começa, tem um meio e termina. A narrativa era fechadinha, é um livro bom. Agora, você vai gostar ou não é muito pessoal. Então, a gente pode fazer coisas boas, acho que é a preocupação que o autor tem que ter, mas se vai gostar ou não vai gostar e a gente não controla isso. tem um tempo que a gente se preocupar. E até é bom que não haja unanimidade nesse ponto, que eu falei, essa discussão, esse debate, os clubes de leitura existem para isso, para você debater pontos positivos e negativos, se é bom, se não é. Então, isso eu acho que gira bastante, que fomenta bem a literatura, o cinema. me convide para terminar a LC de elegidos que vai ter agora em janeiro no clube de leitura da Flive. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode ir. O link que tem na minha descrição vai lá direto para o clube de leitura e agora em janeiro vai ser de elegidos. E no final, a gente vai fazer um debate, só que os debates, as pessoas vão para lá e as pessoas esperam, nossa, vai ser um negócio, gente, é uma distopia, mas eu não vou matar ninguém. Eu vou ser uma pessoa que eu vou estar rindo e a gente vai trocando ideia de uma forma super de boa. Eu acho que você vai ficar bem surpresa, de repente, como que vai ser a discussão, que você vai, de uma forma geral, ver várias pessoas falando de repente coisas que você nem imaginava. Eu acho que isso é legal. A gente vai sentar todo mundo junto e dizer fora Bolsonaro. Olha que coisa. Ou seja, de várias discordâncias para um ponto de conversa. É distopia, você está lendo distopia. Então, é mais ou menos essa vibe. Eu acho que faz total sentido colocar Bolsonaro em distopias, né? Acho que não tem o melhor personagem para estar dentro de uma distopia do que ele, né? Pelo amor de Deus. Lucas de Luca está aí para provar. Nossa senhora. Mas sabe o que eu fico meio bolado? Porque eu acho que nem o melhor escritor pensaria num vilão como ele. Não. Acho que só a história real poderia, a vida real poderia mostrar porque... Eu ouvi uns humoristas falando que eles estavam indignados porque antes eles pegavam a notícia e faziam uma piada em cima. Agora a própria notícia é uma piada. É só ler manchete? É só ler manchete, né? Ah, não. É tipo, piada. Acho que ele levou muito a sério a zoação que faziam com ele lá no CQC. Não sei se é da sua época. Tipo, 10 anos atrás. Acho que levou muito a sério isso. Esse que foi o problema. levou a sério demais. Ele vira a própria manchete, mas... É triste, na verdade, né? O Eduardo falou uma coisa muito interessante, né? Que eles colocaram o Bozo até não me olho pra cima. Esse filme é muito bom. Eu ainda não vi. Eu tô fechando umas séries antes de eu assistir o filme, acho que eu vou ver esse fim de semana. Tô segurando pra não pegar muita referência, mas pelo que a galera falou, já tô assim, maluco pra ver. Não, mas é um filme atemporal. Esse com certeza vai ser atemporal. Porque ele tem um roteiro de um tempo que funciona pra tudo. E é muito, muito inteligente. Eduardo, os dois, tá vendo? A gente falou, foi contra o negócio do Duna, não sei se é o nome de Duna, né? Mas a gente encontrou um ponto em comum. Cara, sempre tem, a gente sentar e conversar sempre. Se a gente sempre concordasse um com o outro, não seria uma discussão. É, isso é um saco. Eu ia ficar enchendo as tuas bolas e ficar dizendo, eu concordo com você, eu concordo com você. Ai, que saco. Só no caso do Bolsonaro, que eu acho que é uma exceção. Nesse caso, a gente tem que concordar mesmo em relação a ele. Ah, sim, com certeza. Deus me livre. não olhe para cima. Eu assisti o trailer, assim, antes de ficar hype, despretensioso. Eu adoro temáticas de fim do mundo, de meteoro, vai cair na terra, tipo, impacto profundo, armagedon, assim, assisto direto. Falei, pô, que legal. Aí você vê DiCaprio, um elenco foda, só que foi muito passátira, né? Levou muito para o humor, aquele humor tiozão, sabe? Eu falei, será que vai ser bom? Tu deu elegidos? Porque eu sou o pavê para comer, viu? Sério? Eu sou literalmente o tio do pavê para comer. Tipo, festa de Natal é aquele que ou aproxima a família ou causa discórdia. É na sorte. Eu adoro, eu adoro. Tem humor também, assim, elegidos? Tem, tem, tem a nível cômico, a gente, até no dois, ano três, vai estar todo mundo se fodendo e vai ter alguém rindo. É tipo isso. Porque, gente, é o que a gente está fazendo, falando do Bolsonaro. É a vida, mas eu acho que isso é bem brasileiro, na verdade. Eu acho que é assim. Ah, gente, foi criado assim, né? Tipo, eu acho que lá fora, se você pegar um livro de fora, apocalipse, ninguém vai estar rindo, não. Mas, aqui é Brasil, eu venho para o Brasil, somos brasileiros, aí... Você conversa com o brasileiro, então tem que entregar isso para o brasileiro, acho que faz sentido. bom, Ana, a gente chegando mais para a parte final, assim, eu sei que a gente pegar para falar de cultura pop de uma forma geral, acho que vai embora, né? Mas, até para a gente ter, que eu falo muito, a gente ter, de repente, mais assuntos, quando lançar Elegidos 2, eu vou, a gente vai ter uma outra oportunidade de conversar, eu espero, vão ser outros assuntos, e a gente, continua nessa levada. e eu queria saber, assim...